É difícil você encontrar alguém que orienta estudante para concurso, hoje, que orienta individualmente, em grupo, dá orientações no Instagram, enfim, gente que foi aprovada, não foi aprovada, vocês sabem que tem de tudo, que não vai mandar vocês fazerem um cronograma. Temos que fazer um cronograma. Cronograma é fundamental. O coach quer que você pague ele para ele fazer teu cronograma, para você cumprir ou não cumprir e voltar para ele para dizer que cumpriu ou não cumpriu. Sabe o que me preocupa disso? Por isso, eu acabei de falar para vocês que a ordem é fundamental, que a organização é fundamental. Sabe o que me preocupa disso? Vocês fazem do cronograma uma grande muleta. Muleta mesmo. A muleta serve para quem não consegue andar sozinho, andar. Então vocês acabam criando esses mecanismos por conta da insegurança, eu também era inseguro para caraca, e aí vem um monte de gente dizendo, olha, você não tem a menor chance de passar no concurso se não tiver um cronograma muito detalhado. Se você não tiver alguém que te acompanhe, um coach, uma grande muleta. Eu não quero andar de muleta. Eu não quero que vocês andem de muleta. Vocês conseguem andar pelas próprias perninhas de vocês. Eu acredito realmente nisso. Mas sabe por que também, além da insegurança, vocês se perdem nesses cronogramas? Porque se organizar é gostoso. Se organizar é gostoso. Cara, é maneiro se organizar. Fala aí. Fala para mim. Você não gosta de fazer festa? Outro dia, conversando com um amigo meu, ele falou, perguntei para a esposa que trabalha com o que e tal. Ele falou, cara, minha esposa. Sei lá, queria fazer concurso. E aí, mas a gente resolveu casar e tal, pela circunstância da vida. E aí ela focou em preparar o casamento. E depois que passou o casamento, ela ficou meio triste e falou, cara, o que eu gostava mesmo era de preparar o casamento. E ela virou, né, como é que fala isso, design de casamento, organização de casamento, decoradora de casamento. Por quê? Porque a parte mais legal da festa é preparar a festa, é organizar a festa. Concorda? No casamento é assim, num grau máximo. Mas mesmo na festinha da Patrulha Canina lá para os filhos e tal, essa é a parte mais maneira. A festa passa rápido. Organizar é gostoso. Dá uma sensação de prudência, dá uma sensação de estou rendendo, dá uma sensação de não estou sendo inútil, mas é uma sensação falsa. Então eu não quero que você perca muito tempo se organizando, não. Eu quero que você perca o tempo necessário para se organizar. Esse gostinho de agora que eu tenho cronograma detalhado, vai. Sabe? Agora vai. Era isso que estava faltando. Preciso de um planner. Agora tem planners maravilhosos. Post-its em cores de... Cores pastéis. Eu acho magnífico. Não é nem o post-it que eu tinha, que é aquele amarelinho, se muito, um verde, cor de anita. Quando tu toma aquela anita, aquela evermectina, né? Depois fica... Quem tomou sabe o que eu estou falando. Aquele verde, daquela cor, um azul. Não. A galera tem uns tons pastéis e é bonito pra caraca. Eu vejo esses studgrams, cara. Eu não sei, cara. É lindo aquele negócio. Realmente dá gosto de ficar vendo aquela organização. Mas não estuda. Não adianta porcaria nenhuma. Parece mesmo uma capelinha cistina particular. Sabe? Uma capelinha cistina. A galera acha que virou o Michelangelo. Olha ele aí de novo, né? Abraço, Michelangelo. Obrigado pelo carinho. Sei que você acompanha nossas lives. E acha que virou o Michelangelo. Pô, bota uma parede maravilhosa com tons pastéis. Cronogramas detalhados. Cada linha numa cor. Quando não ficou exatamente paralelo, vai e faz de novo. Uma loucura sem fim. Encebação. Enrolando. Pra fugir da única coisa que importa. Que é, efetivamente, estar estudando. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Tá bom? É... Isso me lembra... Quando eu ia pra academia, cara. Vê se ia acontecer com você esse negócio. Quando eu ia pra academia, o único dia que eu ia feliz pra academia era o dia de mudar a série. Cara, hoje eu vou mudar a série. Eu ia amarradão. Era o dia de fazer uma nova série. Porra, agora eu vou crescer. Agora, meu... Meu... Porra, vou crescer forte. Vou treinar. Treinar, né? Bíceps, tríceps, antebraço. No dia de preparar a série, eu achava maneiro. Nos outros, de cumprir a série, não muito, né? Então é a mesma coisa aqui. A gente gosta de se organizar. Organizar é gostosinho. Organizar é uma sensação de utilidade. Mas, na real, a gente sabe que é útil porcaria nenhuma. Beleza? Então, cuidado com isso. Dois tipos de cronograma que eu quero que você fuja, decididamente. Primeiro, o cronograma detalhadíssimo. Aquele cronograma escrupuloso. Cronograma que tem previsto até o tempo pra você mijar, pra você soltar um pum, pra você coçar o cabelo, tá? Esses cronogramas muito detalhados, eles trazem uma falsa sensação de segurança. Cara, é muito seguro. Eu tô no caminho certo. Tá tudo aqui. Tá tudo previsto. Mas qual que é o problema desse cronograma? O cronograma parece uma bula de remédio, sabe? Detalhadíssima. Detalhadíssima. Esse cronograma que tem todos os passos previstos. O problema dele é a dor de barriga. É isso mesmo. O problema dele é o iFood. Tu come o negócio no iFood, o negócio vem ruim, tu fica enjoado, passa mal, perde um dia de estudo. Perdeu um dia de estudo, cara, desmorona tudo depois. É tipo um dominó. O cronograma escrupuloso é um grande dominó. Que bate um vento, ferrou tudo, vou ter que refazer tudo. E adivinha? Você quer refazer tudo? Porque a sensação é, eu preciso ter tudo detalhado. Vou refazer. Também quando eu fui, estava estudando para a segunda fase do Rio Grande do Sul, da Defensoria, o meu cunhado, o irmão mais velho da Carol, ia casar. Eu falei, pô Carol, olha que loucura. Acho que não sei se vai dar para ir no casamento ter irmão, cara. Sábado da tarde, três da tarde, agora padrinho. Óbvio que eu ia. Mas era a sensação de, caraca, vai ferrar todo o meu estudo. E aí a Carol fez um cronograma colorido, lógico, bonito. Até o dia do casamento, para ela me provar que se eu estudasse, dava para compensar aquela tarde em outro momento. Pô, seu Roberto, era óbvio que dava para compensar. Claro que dava para compensar. Naquela hora eu achava que todo minuto era fundamental. Por isso que o José Roberto passou em primeiro lugar no Brasil com alguns meses. Vocês vão chegar nesse nível de neurótese, fiquem tranquilos. E aí, cara, eu não cumpri nada daquele cronograma e eu fui no casamento. Mas é engraçado, dá uma sensação de segurança, uma sensação de estar tudo previsto. Está tudo aqui. Agora, uma sensação falsa, por quê? Porque imprevisto acontece, já dizia Forrest Gump. Merdas acontecem, shit happens, não era isso? Então, é isso aí. Tem alguém que está por aqui ainda? Alguém já viu Forrest Gump? Comenta aí no chat. Eu já vi Forrest Gump. Eu já vi Forrest Gump. Eu conheço o Michelangelo. Beijo, Michelangelo. Mandam para ele que o Michelangelo sempre agradece. Pô, obrigado pelo carinho, Isabela. Graças pelo carinho, Isabela. E tudo mais. Beleza? Muito bem. Então, esse é o problema do cronograma escrupuloso. A dor de barriga. O imprevisto. O teu gato vai ficar enjoado, o teu cachorro vai vomitar, a tua avó vai precisar que você leve ela na paróquia e vai dar tudo errado. Beleza? Você vai ficar aprisionado nessa angústia de putz, ferrou todo o meu cronograma, que era falso. Segundo tipo de cronograma que eu não quero que você tenha de jeito nenhum, cronogramas terceirizados. Você vem e fala, preciso de um cronograma. Cara, isso aqui eu vejo todo dia. Vou falar bem diretamente com vocês. Olha só. Vocês pagam mais num curso porque tem o cronograma. Vocês pagam mais. Ah, mas esse não tem cronograma. Ah, mas esse não tem cronograma de 60 dias, 90 dias. Pelo amor de Deus, cara. Sinceramente. Vocês não precisam que deem um cronograma pra vocês. Sabe por quê? Esse cronograma terceirizados, eu já tive um curso que o meu sócio na época enfiou na cabeça. Tem que ter o cronograma. Temos que fazer o cronograma com todo o edital até a data da prova. Eu não tinha nem saco de fazer um negócio desse, porque eu olhava e falava, cara, na moral, tô acreditando nisso. Mas eu queria pra vender, botou lá. É totalmente falso. É fake news total esse cronograma. Sabe? É ficção. É Star Wars. Porque ele pega todo o edital, todos os pontos, divide matematicamente pelo número de dias e mete lá. Do dia. Pronto. O edital tá todo contemplado até a data da prova. Aí você olha e fala, nossa, que maravilha. Fizeram o meu trabalho. Tudo que eu tenho que ler até a data da prova tá aqui. Ainda pioram. Às vezes, degringola. Tem o artigo da lei que tu precisa ler, artigos tal, 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 tal informativo, tal matéria. Loucura das loucuras. Tudo é loucura. Né? Já dizia Eclesiastes concurseiro. Preste atenção. Isso aqui é totalmente fake news. Ninguém segue isso. E não é assim que se estuda. Eu te garanto que não é pra ficar vendo o edital nesse grau de neurose. Não é pra ficar vendo o edital nesse grau de neurose. O edital serve pra tu dar uma lida. Uma lida pra tu saber. A prova é como. Que horas é. Onde vai ser esse troço. Né? É ABCD ou ABCDS se você tiver muito curioso. E pronto. Entendeu? Quantas horas de prova na veste pra tu dar uma olhada. É pra isso que serve. Não é pra você pegar o edital. Saiu o edital. Aí você pega o edital, anexa o programático. Divide tudo aquilo que você tem que estudar. Delicioso isso. Aí você vai e tem... Ah não. Tem que comprar o edital esquematizado. Que é o quê? O edital que alguém pegou. Botou lá a estatística do caimado e caimento. Quando você transformou no livro de 400 páginas. Sabe-se lá como. E você paga e nunca abre. Eu tenho alguns aqui em casa. Se alguém quiser pra doação. Eu posso dar. Serve pra lareira. Serve pra subir monitor. Quem trabalha, né? Sabe subir monitor. Então. Muito bem. Edital esquematizado. Firula das firulas. Mas vocês pagam a mais pra isso. Porque o cursinho vai oferecer. Edital esquematizado. Cronograma até a prova. De 90 dias. 30 dias. 27 dias. Pelo amor de Deus. Totalmente fake news. Tá? Até porque. Falta um elemento central nesse cronograma. De tudo até a data da prova. Revisão. Cara, não é boa. Você já leu muita coisa na tua vida. Tu já leu desde a prova de geografia lá. De ciências sociais. Até a última prova da faculdade. Você já leu. Você sabe que o simples fato de você ler uma vez a matéria. Não. Nem muito remotamente. Te ajuda na hora da prova a lembrar daquela matéria. Não é verdade? Não é isso? Escreve pra mim. Cara, o fato de eu ter lido. Eu já li livros e livros. E não lembro uma vírgula do livro. Lembra por alto. Sabe? Não adianta. Se não revisar. Se você não tiver um ritmo permanente de estudo. De revisão. Se aquilo não acontecer naturalmente na tua vida. Não adianta. Esquece. Tá bom? Esquece. Os imprevistos também vão acontecer nesse cronograma terceirizado. Lógico que além de tudo é caro, né? Cara, outro dia um aluno meu veio falar. Porra, eu tinha... Assim que eu comecei a ajudar pra concurso. Falei pra vocês ontem. Eu paguei um cronograma de 4.500 reais. Era até de um outro defensor público que vende aí na internet. Eu olhei e falei. Cara, como é que alguém cobra 4.000 reais no cronograma no Excel? Que tá pronto. Provavelmente o estagiário fez. Ele deu 200 arprata pro estagiário. Eu fico chocado com esse tipo de coisa. Sinceramente. Que não adianta porcaria nenhuma o cronograma. Quer dizer. Tu vai olhar pra ele dois dias e depois vai se arrepender. Loucura das loucuras. Tudo é loucura, né? Já dizia. Eclesiaste. Cocorceiro de novo. Muito bem. Machado de Assis falava, né? O mistério é o encanto da vida, né? É bem isso mesmo, cara. O mistério vai acontecer. O imprevisto vai acontecer. Tem a cronograma ou não. Você não pode estar dependente do cronograma. Então esquece esse cronograma terceirizado. Você é adulto. Você consegue organizar a tua vida sozinho. Sem precisar de nada disso. Até porque custa dinheiro. Então, Zé Roberto, muito bem. Você falou tudo o que não é pra fazer. Meu Deus. O Zé Roberto só vem aqui e fala que a gente tá todo errado. O Zé Roberto nunca diz o que é pra fazer. Então anota aí. Pega o teu papelzinho dos propósitos e anota aí. O que é pra fazer. Vamos botar? O que é pra fazer? Como eu me organizo? Como eu faço meu cronograma? Vou te dar aqui duas dicas fundamentais. Primeira dica fundamental de como se organizar. Qual é a organização que eu considero útil? Isso aqui é um conteúdo que eu até coloco lá dentro do meu curso. Mas nesse desafio eu decidi abrir pra todo mundo. Porque vocês estão muito perdidos mesmo. Porque não adianta. Vocês estão há um ano e meio, sei lá, com essa pandemia reclamar. Eu não tenho tempo pra estudar. E vem a pandemia e Deus parou o mundo. Pou! Para tudo. Um ano e meio. Ah, agora não tem concurso. Eles estão sempre reclamando. Eu sei. Também reclamava de tudo. Tem concurso, reclamam. Tem concurso, reclamam. Mas vocês não estão conseguindo fazer render. Então vamos organizar. Primeiro ponto pra organizar. O que tem que ser o ponto central da tua organização? Horários fixos. Em matéria de horário, de divisão, é isso que você precisa. Aqui é um grande back to basic para a questão da organização. O Heidegger, né? Que é o filósofo lá no começo da filosofia dele. Na época boa da filosofia dele. Ele falou que filosofar é voltar aos princípios. É isso mesmo. Cara, é um back to basic. Só que mais rebuscado, mais filosófico. Voltar pros princípios, cara. Volta pro que sempre funcionou. O que eu preciso pra me organizar? Primeiro ponto. Isso vocês não fazem. O cronograma não traz. Horários fixos. Qual é a métrica que você precisa ter? Quais são as plaquinhas que você tem que botar ali ao longo da tua pista? Que horas eu começo a estudar? Isso tem que estar previsto. Que horas você começa a estudar? Segundo. Que horas você para de estudar pra dar o intervalo? Que horas vai ter o intervalo? Que horas eu começo? Que horas eu pauso? Agora é muito importante. Que horas eu volto do intervalo? Porque se você for não voltar ao intervalo, você vira a vítima do intervalo. Então, que horas eu começo? Que horas eu pauso pro intervalo? Que horas eu volto pro intervalo? Última análise. Quanto tempo dura meus intervalos? Porque eu não sei se acontece com vocês. Eu falava, vou parar rapidinho. Aí abria lá o celular. Para rapidinho. Abria o celular. Eu era transportado por um buraco negro. E quando eu olhava, eu tava vendo a entrevista do Dr. Ray na Marília Gabriela. Nesse dia eu falei, caraca, tá na hora de voltar a estudar, né? Acho que poucas coisas podem ser mais inúteis do que a entrevista do Dr. Ray na Marília Gabriela. E eu acho que até o leão caçando o jacaré na savana é mais útil do que a entrevista do Dr. Ray na Marília Gabriela. Então assim, se você não tiver o momento que tu vai pro intervalo, o momento que você volta do intervalo, você vai virar vítima do intervalo. E por fim, terceiro ponto, é o quarto ponto na verdade, que horas você para de estudar? Simples assim, que horas eu começo, que horas eu pauso, que horas eu retomo e que horas eu termino? É isso. Se você tiver os horários fixos e os intervalos fixos e pré-determinados, é isso que você precisa. Em matéria de horário, é isso que você precisa. Você precisa ter muito claro esses marcos do teu dia. Dane-se horas líquidas, dane-se cronograma, dane-se um cronômetrozinho em cima da mesa. Eu preciso de um relógio em cima da mesa pra saber que eu tô rendendo quantas horas líquidas. Isso é uma loucura, horas líquidas não vale título. Dane-se as horas líquidas. Você tem que medir só o seguinte. Comecei a estudar, pausei, retomei, finalizei. Na hora, fui fiel ao propósito que eu tinha feito de horário? Ou não consigo controlar nem meu próprio estômago por alguns minutos? É isso que a gente precisa. Horários fixos. Com isso aqui, se você somar horários fixos com intervalos fixos, vai ter como resultado previsibilidade e possibilidade de se examinar. Olha que coisa maravilhosa. Você sabe perfeitamente que horas você tem que começar a estudar no teu dia. Então você sabe que antes daquele horário você tá livre. Você pode tomar um café com calma. Você pode ler outra coisa. Você pode ver um videozinho no YouTube. Agora, até aquele horário, você começa a estudar. Previsibilidade. E dois, capacidade de exame. Você consegue no final do dia virar e falar. Cara, eu estudei. Eu comecei na hora, pausei na hora, finalizei na hora. Examinar. E falar, pô, tô indo bem. Tô indo mal. Lembra que a gente falou de rendimento? Esse é um primeiro exame de rendimento. Depois a gente vai ver como é que eu sei se dentro desses intervalos meu estudo tá rendendo. Mas o primeiro passo pra ver se o seu estudo tá funcionando é. Estou sendo fiel aos horários? Isso é fundamental. Então, não precisa se preocupar. Você tem que se ocupar. Ah, será que vai dar até a prova? Será que eu vou conseguir ver tudo? Calma. O que você tem que fazer hoje não é ver tudo até a data da prova. Coisa que ninguém faz. Todas as minhas provas, nas vésperas de todas as minhas provas, quando eu falava pra Carol, Carol, não tem a menor condição de eu passar nessa prova. Eu precisava de mais uma semana pra revisar tudo. E eu falava isso sinceramente. Agora, pô, eu passei e passei em primeiro várias vezes. Então, não se preocupar, se ocupar. Tudo que decorre disso, tudo que excede isso é inútil. Então, primeira métrica de uma organização útil, e eu quero que você coloque pra você amanhã no papel agora. Que hora você vai começar? Intransigentemente, sem negociar com um terrorista. Ah, na hora que eu ia começar, recebi um WhatsApp. Não me interessa. Prioridades são prioridades. Ordem interna. Lembra, não me interessa, se não for do Papa Francisco, o WhatsApp, se não for do presidente, o WhatsApp. Entendeu? Se não for de vida ou morte, não é pra você responder agora. Tudo pode esperar. Até porque, se você cai em qualquer desses imprevistos, o grande imprevisto se torna um estudo, não é verdade? Às vezes, a gente cai num problema que é o estudo descontinuado. É aquele estudo que às vezes vai, às vezes não vai. Isso é péssimo. Sabe por que muita gente vive assim? Que nem o Kleber Machado? Hoje sim, hoje não. Hoje não, hoje sim. Hoje sim, hoje não. Já viram esse vídeo? Pois é. Tem gente que vive e estuda assim. Cara, hoje eu vou estudar. Ah, não deu. Hoje eu não vou. Ah, mas acho melhor dar uma lidinha. Que loucura. Completa a inconsequência, completa a aleatoriedade. Não é assim que funciona. É a fidelidade. Cara, eu tenho meu horário naquele dia. Eu tenho que começar naquela hora. Muito a contragosto. Mas não negociar com o terrorista. Não negociar nesse momento. Não ficar achando que tem outras coisas mais importantes. Não sabotar, né? Porque a galera adora falar isso. Então, cuidar com o estudo descontinuado. Esse estudo meio que marginal Tietê. Véspera de feriado. Trânsito de Botafogo. Você vai tratar. Vai, para. Vai, para. Vai, para. Você descontinuado. Dá vontade de vomitar. Tira o ar-condicionado do carro. É a vontade de vomitar. Isso não vai te fazer render. Então, não dá para ficar nessa. Hoje sim, hoje não. Vai que aparece alguma coisa. Se aparecer alguma coisa melhor. Para mim, está ótimo. Não dá. Não dá para ficar nesse estudo Neymar tentando cavar pênalti. Na Copa de 2018, né? A gente fica louco para alguém ligar. Louco para acontecer algum. Cara, veio o cara da luz medir. Que maravilha. Não vai dar para estudar. Sabe? O nosso íntimo é isso. A gente até faz um estadarato. Nossa, eu precisava estudar. Minha família não me compreende. O mundo é injusto. Mas, na real, a gente prefere que tenha um imprevisto. E aí, o grande imprevisto, de novo, se torna o nosso estudo. O grande imprevisto torna um dia de estudo completo. Então, cuidar com esse estudo descontinuado.